Tem que tá vento Ferrando os pobres E aos nobres favorecem Tem que tá vendo Pra fazer um país melhor Tem que tá vendo Pra nunca andarmos só Tem que tá atento Pra nossa gente não cair Cansei de ver Ferrando os pobres E aos nobres favorecem É bem difícil ver sempre as mesmas coisas Pessoas na miséria Se alimentam e se roubam Moradia É Muitos não tem casa Andam sem destino Tipo um cão vira lata E o governo Vixe Ligão pra isso não Estão mais é preocupados Com dinheiro Corrupção Vendem ilusão Que vai acabar com a pobreza É farsa Está na cara É só conversa Muita gente sem viver Presos ao passado Medo do recomeço Pensamentos frustrados Lembranças bem Sempre dos maus bocados A insegurança te afunda mais no buraco Vejo o auditor Em muitos corações Ver como o vírus atacando as nações A periferia, claro, é a mais devastada O furacão do preconceito também está em alta Mas deixa não mudar e nunca mudará O importante é o guerreiro nunca fraquejar Seguir em frente na longa caminhada Sempre insistente Ter em mente que está ganha a causa Se limitar ao desespero Por na frente a fé e ser verdadeiro Fazer seus corre, mas nem tudo é dinheiro Família em primeiro lugar, parteiro Sei que a justiça é falha E o governo ferra os pobres Decepção para o povo Ao qual da Judão são os nobres Infelizmente assim vai vendo E assim procede de dezembro a dezembro E na televisão A entrevista de mais o candidato Do governo da política Vem de mansinho Conversa direito Apertou a sua mão Ganhou o seu respeito Depois cê vê Só os defeitos Foi decepcionado E agora tá no veneno Tem que tá vendo Pra fazer um país melhor Tem que tá vendo Pra nunca andar no sol Tem que tá atento Tem que tá atento Pra nossa gente não cair Cancei de ver Ferrando os pobres E aos nobres favorecem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau